Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E estamos aqui nesse espaço abençoado. E sim, para ser feliz, para ser cheia de coisas boas, de amor, de graça, de esperança. Que possamos ser aquelas pessoas que as pessoas olham para a gente e falam assim, poxa, essa pessoa é legal, essa pessoa tem uma luz, que seja a sua luz, a luz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com você. Hoje nós vamos ter um programa abençoado e sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes é ter você aí desse lado, assistindo, compartilhando, divulgando a Boas Novas. Nós estamos aqui por um chamado do Senhor para anunciar a palavra dEle, para anunciar que existe um reino que é cheio de coisas boas, que salva, que cura, que liberta esse reino. É um reino de Deus e Ele está vindo, Ele está próximo. Vamos juntos então continuar aqui na Boas Novas. Nossa programação é extensa, tem muito programa bom para criança, para jovem. Programas de todos os formatos. Temos cultos abençoados também transmitidos aqui. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para São José dos Campos. Aqui também passamos nossos cultos, o pastor Filipe pregando e é sempre uma bênção. Quero convidar também você para entrar lá no nosso site, boasnovas.tv. Entra lá, conheça a nossa programação, conheça os canais que nós estamos aí na cidade, ou então na cidade dos seus parentes, dos seus amigos e divulga para eles. Ou então também você pode ir lá no nosso site. Quando estiver viajando, passeando por algum lugar, entra lá e assiste também a Boas Novas ao vivo, tá? Outros canais que a gente tem, lá no YouTube. Nosso programa, se você perdeu algum, é só entrar lá. Vai todos lá para o nosso canal, então você pode ir lá acessar. Quer rever, quer compartilhar o programa com os seus amigos? Vai lá, está tudo lá. Vai lá no nosso Facebook, curte a nossa página e entra no Instagram. No Instagram a gente está sempre divulgando. Olha, o programa está indo para o ar, vai ser sobre esse tema. Vamos lá, você vai ficar ligadinho e não vai perder nenhum dos nossos programas, tá bom? Entra, compartilha, curte, deixe o seu comentário. Se precisar de algum pedido de oração, também coloca lá que a gente vai orar também com muita alegria pela sua vida, pela sua necessidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Como falar bem em público? Eu estou aqui falando para não sei quantas pessoas, né? Mas, na verdade, aqui só tem algumas pessoas, não tem nem dez pessoas direito aqui. A gente é um público, né? Mas não é um público tão grande. Então, dependendo de onde a gente está, aquele negócio, aquele frio na barriga, trava, né? Começa a dar uma aflição. Como é que a gente faz para falar bem, então? Para ter mais desvoltura, passar informação. E não basta só passar informação, tem que convencer. E eu estou aqui com pessoas especialistas e pessoas que têm uma habilidade para compartilhar aqui para a gente, tá? Olha só, o Alexandre Prado, que sempre está aqui em casa, na nossa sala. Ele, que é coach, especialista em desenvolvimento humano, está aqui para nos ajudar. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, é um prazer estar de volta. Deus te abençoe. Compartilhe com a gente os teus segredos, tá? Com certeza. Porque você fala bem. Obrigado. Eu sei, eu te conheço. A Thaís Maurani, ela também já esteve aqui e é mentora de negócios. Tudo bom? Tudo. Deus te abençoe. Tudo também. Pode compartilhar aí todos os teus segredos, o teu conhecimento. Vamos ter no louvor, louvor abençoado, uma amiga que veio comigo, que é de uma família querida, que eu amo, a Shirley Carvalho. Olá, tudo bom, Shirley? Muito prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Muito contente mesmo. Fala um pouquinho de como tudo aconteceu. Ela está aqui e já participou de programas de calor, eu falei assim, olha, já participou de tantos programas, tem que participar do Espaço Feminino. Fala um pouquinho das experiências. Tem uma trajetória já um pouquinho longa e estou muito feliz de estar aqui nesta minha nova fase com Jesus. Acho que é por isso que eu estou mais contente ainda. Já participei de alguns programas com o programa Raul Gil, programa Idos, programa Silvio Santos, o Torneio Musical, sempre cantando. E eu estou muito contente de estar aqui hoje para falar de Jesus, para falar desse Deus que eu tomei para mim e é o Salvador, é o Redentor, é para Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Qual é a experiência sua de falar em público, de cantar para um monte de gente? Então, eu tive que aprender na marra. Fica nervosa, né? Ligaram a câmera, canta e você está concorrendo, tem jurados na sua frente. E lá tem plateia, né? Plateia, jurados aqui, plateia de frente e eu tenho que me comunicar, tenho que olhar para as câmeras. Daqui a pouquinho você vai falar, como foi que tu fizeste para desvendar essa situação toda, né? E vamos estar lá na cozinha, estreante, a Laís, é a Laís França, é confeiteira, estreante aqui no programa, experiência de fazer doce, né? Ela vai fazer um biscoito amanteigado, Romeu e Julieta. É com queijo e... Queijo e goiabada. Tudo de bom. Muito. Então tá, daqui a pouquinho eu vou aí para aprender essa receita e compartilhar com os nossos amigos. Bom, vamos começar aqui falando sobre essa questão. Falar em público, por que é tão difícil assim? Por que tanta gente tem medo de falar em público? Pessoas que têm dificuldade de falar porque eventualmente não tem a técnica de falar. Porque existe técnica para falar em público, né? Existem algumas técnicas. Mas fundamentalmente também tem gente que não tem técnica e fala muito bem em público. Então é a questão comportamental. Então pessoas que têm a habilidade de falar em público, de transmitir, de se comunicar em público, seja através da sua voz, seja através da sua postura corporal, ela consegue falar em público. E que também tem a questão das suas crenças de não ser uma pessoa insegura, de ter a crença de não agradar a todos. Mas, então, um conjunto de técnicas e crenças permitem que a pessoa consiga falar em público bem. Ou não. Como foi para você? Fala aí para mim, Thaís. E como é que para ti, esse desenvolvimento? Porque a gente sabe que tem criança que já é aquela pessoa que chega alguém e fala oi, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho duas, que é um diferente do outro. A Sara, ela é quietinha. Ela só vai falar se você falar com ela. Samana, já chega falando. Eu tenho um casal de gêmeos de três anos, que é exatamente assim. É um menino e uma menina. E a menina é mais faladeira e o menino é mais na dele. Mas, para mim, não foi uma habilidade desenvolvida. Embora realmente é uma habilidade a se desenvolver. Eu acho que eu já tive, sempre tive uma facilidade. Eu até quando estou dando treinamento, eu falo, a primeira vez que eu fui falar em público foi quando as meninas mais velhas do meu prédio, eu devia ter uns cinco anos, me botaram no sinal vendendo flor para poder usar o dinheiro para comprar bala no mercado para o grupo todo. Então, começou essa... Elas deixaram essa habilidade para a menininha de cinco anos. Isso, elas eram mais velhas que eu. Então, colocava tipo, vai lá e você vende, gordinha, pequenininha, cheia de caixinho, né? Vende flor lá no sinal e depois todo mundo ganhava bala. Mas, o que eu vejo muito no acompanhamento ou de empresários ou de um gestor que ele tem dificuldade de fazer uma apresentação de algum conteúdo que ele tenha, é porque desde pequeno a pessoa aprende aquela coisa assim, ah, quem fala, olha, não fala muito não. Olha, não atropela os outros. Então, isso vai gerando uma coisa que a pessoa vai ficando mais travada e acaba não desenvolvendo a habilidade. E quem é mais falante, acaba treinando mais, porque a vida toda acaba falando e isso acaba sendo um treinamento. Não é tão técnico, mas a pessoa utiliza muito. É a questão comportamental, né? É, exatamente. A pessoa que desenvolve, não é tão tímido, não é tão inseguro e a coisa flui. Perfeito. A gente vai conversar mais depois do nosso próximo bloco. Mas eu quero convidar a Shirley para vir para cá, para cantar a música Deixa Eu Te Usar, da Sara Farias. Apesar das feridas Apesar das recebições Eu Te Chamei Eu Te Chamei Apesar do Seu passado Apesar das desilusões Fui Eu quem Te Chamei Eu Te Chamei Deixa Eu Te Usar Para curar Para curar Deixa Eu Te usar Para salvar Enquanto eu Te uso Eu cuido de tudo Que Te faz chorar Deixa Eu Te usar Para curar Deixa Eu Te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu Te usar Enquanto eu Te uso Eu cuido Apesar 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 do Seu Apesar do Seu Apesar do Seu Apesar das recebições De tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Vou cuidando de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar para o meu louvor Eu não te dei Espírito de temor Vai ser jogadinha Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Eu te digo, Pai, pode ir Pode ir em paz Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Vou cuidando de tudo que tem te feito chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Enquanto eu te uso Vou cuidando de tudo que tem te feito chorar Deixa eu te usar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Não vai ter nada para a gente comer Mas hoje é pequenininha A culpa é menor É A gente fica feliz Quando eu comei um docinho De vez em quando, né? Como é pequenininha a gente pode comer só Nem pode exagerar Não tem tanta culpa Um come um, outro come dois Outro come três Assim por diante Estou aqui com a Laís França Ela vai fazer para a gente Olha só Um biscoito amanteigado Romeu e Julieta Que é aquele que leva queijo e goiabada Fala um pouquinho do teu trabalho, Laís Como é que você se divulga? Como é que você trabalha? Eu comecei na confeitaria artística E me mantenho lá até hoje Trabalho com projetos de bolos elaborados Tanto sempre ir para um diferencial Com um suspenso Uma coisa um pouco mais saindo do normal Um desafio, né? É sempre bom Dou aula em um ateliê no Rio de Janeiro No umbigo no fogão E trabalho com encomendas também Na minha confeitaria mesmo As informações dela vão ficar então aí na tela Se quiser entrar em contato Tem Facebook No Instagram, tem Instagram Arroba doce da leite rj Facinho de achar Então pronto Está lá Vamos para os ingredientes na tela Olha só Para você fazer essa receita deliciosa Precisa De 100 gramas de queijo parmesão ralado Posso botar? 150 gramas de margarina em tablete 200 gramas de farinha de trigo Para o recheio goiabada em pedaços Para a cobertura 50 gramas de açúcar e 25 gramas de canela em pó Pronto Simples Poucos ingredientes Mas muito sabor A ideia dessa receita é uma receita de família E a ideia é que ela possa ser feita aproveitando as férias Com as crianças Bacana Já que isso é uma parte do forno que o adulto Aham Mas eles podem colocar a mão na massa Mas eles podem colocar a mão na massa Legal Posso fazer? Vamos fazer Então é bem rapidinha A manteiga à temperatura ambiente Margarina né, aquela de tabletinha O queijo parmesão eu sempre prefiro fresco Porque eu acho que dá mais sabor Ele é mais macio também É E a farinha de trigo São só esses ingredientes Rapidinho A criançada Adora E os crianções também E os crianções também Aqui nessa fase a gente mistura Bem rapidinho De modo que ela fique uma massinha homogênea A única coisa que a gente precisa deixar ela acontecer Vou misturar com a mão Porque a confeiteira gosta E a mão ela aquece? Ela faz com que os ingredientes fiquem mais homogêneos Ela só precisa descansar em torno de 10, 20 minutinhos Mas ela é bem rapidinha e ela solta da mão Sem nenhum probleminha Ela já aderiu Já fica mais grudadinha É Aí a gente coloca um plástico filme e Ela vira uma massinha, tá vendo? Leva o ovo ou só? Por inteira Não, o ovo é só pra pincelar, pra ir ao forno Ai que interessante Ela fica só uma massinha assim Foi pra geladeira Descansa em temperatura ambiente mesmo Ok Não tem problema Entendi Pegar a massinha que eu já deixei descansando Pra gente ver como ela é bem rapidinha Pra abrir, pra gente não incorporar mais farinha nela Uhum E ela não acabar ressecando e ficando quebradiça Ela já é uma... Não tem muita coisa Ela já é... Ela não tem muita gordura É Então a gente usa aqueles dois plásticos de congelar comida Aqueles saquinhos, né? Isso E abre a massinha Com um rolinho, com uma garrafa É uma receita de férias A gente consegue fazer em qualquer lugar Dá pra ver os pedacinhos de queijo, né? É Vou tirar aqui Olha essa massa com queijo Nunca tinha visto Hum... Em casa a gente consegue cortar com... Copo, xícara Trouxe um cortador redondinho É bem rapidinho Aí a gente recheia com o queijo goiabada Um pedacinho daqui E faz um pastelzinho E aí a gente vai... Que criança não vai gostar de fazer isso? Gosta muito Me lembro você fazendo e falando Eu me lembro de fazer com a minha avó Essa receita é de vó É uma receita mineira É uma outra receita Paraense Que eu sou paraense Beijo pra minha avó Joana, te amo E aí a gente fazia os formatos Aí fazia oito, fazia letra Só que era uma outra massa mais flexível É... Essa aqui fica... E ela fica douradinha no final Fica... Eu acho que essa massa só com queijo também vai bem né? Vai bem Mas a goiabada quando derrete fica... Fica bem gostosa Fazer mais um e a gente bota no forno Porque ele... a única dica que precisa ter de cuidado é quando ele sai do forno quentinho Passar no açúcar e canela E esperar esfriar pra comer né? Pra criança comer Quem consegue Ele esfria bem rapidinho porque eles são pequenos Então não tem essa... Tem perigo do recheio ficar muito quente Não, não Legal É bom pra uma... uma... Um lanchinho né? Também... Um lanchinho com um cafezinho, um chazinho Pincelou com a gema Pincelou com a gema Forno pré-aquecido A 180 graus, uns 10 minutinhos Pode ser também um pedacinho de chocolate aí no meio? Pode Pode ser Pode ser E forno Aquela pessoa que não gosta né? De chocolate Põe um chocolate meio amargo pra dizer que é fit Pode botar aquelas de... De avelã né? Aqueles de avelã gostoso Ninguém pega com a colher e come Exato Perfeito, é isso aí Então a gente vai... Eu vou... Eu vou pra lá pra sala pra gente passar esse bloco lá Foi pro forno, fica quanto tempo lá? De 15 a 20 minutos É só dourar né? Só dourar Tá bom, obrigada Obrigada a você Daqui a pouquinho a gente vai provar Se bem já Tô com a boca gente Hummm... É bom né? Ainda mais nesse horário né? Não dá vontade de comer um... Quer tomar um café? E comer um lanchinho Um cafezinho Uma coisa docinha né? Eu tava falando quando a Chile cantou Eu falei assim... Gente... Falar em público a gente tá falando aqui sobre o nosso tema né? Como falar bem em público? Agora se falar bem em público pra algumas pessoas é difícil? Imagina cantar! Pra quem viu o último bloco né? Como foi esse desafio pra você cantar? Na verdade eu não sei se isso é normal mas geralmente quem é muito tímido consegue cantar com facilidade Tem alguma explicação pra isso? Porque a gente... É como se fosse uma proteção né? É como se fosse uma proteção Você fica ali no palco Aí liga a câmera ou tem as pessoas no nosso caso na igreja né? Sempre é muita gente na nossa frente e você consegue cantar e você fixa meio que olhar num ponto e pronto Será que não é porque já tem a letra certa? Porque as vezes um dos maiores desafios pra quem vai falar é errar, travar, esquecer o que vai falar No teu caso esquecer a letra E esquecer a letra ocorre assim muitas vezes a gente compõe junto né? Com os compositores porque esqueceu não tem como você parar e volta tudo Esqueceu continua faz um... Vocês né? E é assim, tem umas técnicas né? São habilidades né? Quando cantor joga pro público Vocês querem ouvir Mentira ele esqueceu a letra, não sabe Canta comigo Canta comigo Eu vou passar agora a bola e depois o Alexandre Como são as técnicas pra falar bem? Olha uma técnica, ela falou né? Uma é fixar um ponto, num ponto na plateia E se você ficar olhando pra todo mundo Pode surgir aquela coisa do medo, será que estou agradando? Se alguém riu Aquele me olhou assim Ele não está gostando Ou a pessoa olha um pouquinho assim Ou cruza o braço Ou alguém riu Ou alguém cruzou o braço Então isso pode gerar insegurança Então uma técnica é essa Você fixar em um ponto acima do público né? Acima do público Então você não vai ser afetado pela face das pessoas Ou pelas faces das pessoas Essa é uma técnica Outra técnica é você Que é muito importante Se prepara, treina antes À frente do espelho Sabe aquela coisa de escola De treinar Sabe? A ler no espelho É isso Treina no espelho Que aí você vai vendo o trejeito que você tem A maneira como você faz com as mãos Porque é uma forma que você tem De se criticar Isso é muito importante Até gravar né? Isso Aí grave, revê, 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 revê É muito interessante Gravar em casa É Hoje em dia Então você grava em casa mesmo E depois você consegue Primeiro você se preocupa em conhecer um pouco o conteúdo Depois você já conhece o conteúdo que você vai falar Grava em casa informalmente Que aí você consegue ir acertando pequenos detalhes Eu achei interessante isso que você falou do fixar um ponto É Uma coisa que eu utilizo muito É Eu divido como se fosse a apresentação Assim Como se você fizesse Uma linha assim No meio e assim E troco Quadrantes Isso E troco o foco de atenção Cada hora em um quadrante Assim o público ele tem a impressão De que você tá olhando pra todos eles Mesmo que você esteja um pouquinho mais lá protegido Como o Alexandre falou Olhando um pouquinho acima Mas cada hora você se volta pra uma pessoa Isso é importante Um quadrante, né? Bom, a gente vai dar um rápido intervalo Já voltamos com mais assunto Interessante, hein? Então não sai daí Agora chegou aquele momento que a gente conversa sobre o tema E o tema de hoje é Como falar bem em público Eu lembro Logo quando eu penso assim Nesses temas que a gente coloca aqui Que a produção A Dani querida Põe na pauta Eu penso logo assim Jesus Jesus ele foi o grande incentivador, né? Gente, ele andava por tudo que era canto Falando Da palavra Era um dom dele E ele deixou um desafio pra gente Ir de por todo mundo Pregando, né? A palavra de Deus Levando a boas novas E por isso nós estamos aqui Pra levar Aquele que é o nosso nome A boas novas do Senhor Que é o amor A salvação Que ele morreu na cruz pra nos salvar E isso jamais nós devemos deixar de falar Então eu quero te incentivar Se você não tiver muita coisa pra dizer Fale desse amor Fale pra alguém que tá do seu lado Comece com um Precisa ser uma multidão Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar Porque essa é a vontade dele Tá bom? Bom, quero voltar aqui Conversando com Essas pessoas maravilhosas Que estão aqui E tem aqui uma pergunta Que eu achei super interessante Como controlar Essa tensão Que é falar em público? Pode controlar através de técnica De respiração, por exemplo De centramento Mas também pode se preparar Preparando-se para aquela apresentação Estudar antes Entender o público Pra quem você vai estar falando A sua audiência Pra quem O conteúdo O tema Que vai ser abordado Então chegar no lugar Preparado Isso vai dar uma segurança Porque muitas vezes Essa insegurança Aquele friozinho no estômago Isso vem pela insegurança Do que vai ser falado Do medo do desconhecido Então na medida Em que a pessoa Se preparou Treinou Em frente ao espelho mesmo Mensurou o tempo Da fala dela Da apresentação dela Ou seja Exatamente Então na medida Em que ela vai preparada Ela se torna Uma pessoa Mais Tranquila E também tem a questão Do hábito Se ela fizer uma vez Isso na vida Muito provavelmente Ela vai ter um pouco Mais de insegurança Se sistematicamente Ela faz Aristóteles já falava isso A questão do hábito A excelência vem Pelo hábito Não é uma coisa assim Então na medida Que a pessoa exercitar Praticar Aprender Se capacitar Ela vai se tornar melhor E melhor Ela cria técnicas próprias Também Exatamente E maturidade Porque a gente fala Tudo vem Com maturidade Você não Ninguém nasceu andando Ninguém nasceu falando Tem um pouco também De você entender Que a ansiedade faz parte Eu acho que você pode fazer Muitas vezes Mas sempre vai ter Não tem aquela coisa Aquela borboletinha Na barriga da estreia Que os atores falam Os profissionais falam É o peso da responsabilidade É Isso vai existir sempre Então se você já souber Eu acho que vai entrando Numa situação bola de neve Você começa a sentir o frio Aí você fala Tô ficando nervoso Não vou conseguir falar Não vou conseguir controlar E isso vai aumentando A tua emoção Se você entende Que não importa o tempo Que você tenha de viver Essa experiência Aquele friozinho Na barriga do início Ele sempre vai existir E é gostoso E ele tem que estar ali mesmo Que vai te dar Aquela energia boa Para passar para as pessoas Você vai conseguir ter Esse controle emocional Até com mais facilidade Somar as técnicas Que você utilizar Antes de preparação Enfim Um tema que ela colocou Importante Bastante interessante É essa coisa do Se você souber Que vai dar o friozinho Isso me faz conectar Com a pessoa se conhecer A coisa do Será que eu tenho facilidade De falar Ou se é mais A questão corporal Na medida em que ela Entender Que o friozinho Da barriga dela É normal E não vai sair Porque como ela comentou bem Pessoas experientes Artistas Atores Experientes Tem sempre Falam Sobre o friozinho Então isso é interessante Que a pessoa Respeite-se Ok vai dar o friozinho Mas e aí E depois vai ser tudo bem Isso que é importante falar Passa Isso E vai dar tudo certo E vai dar tudo bem Chega aquele momento Aquele ponto a pé que é complicado Subir né Ali que é Isso Isso que eu queria perguntar aqui Na questão Como é que dá esse início Fazer esse desenvolvimento E concluir Como é que Tem algumas técnicas Para essas questões? É bastante individual isso Mas por exemplo Quando eu vou fazer uma apresentação Para um público que eu já conheça Ou que eu não conheça É Eu procuro fazer respirações Então eu já Entro um pouco mais equilibrado Porque tem Não diria insegurança Mas a coisa do O que virá Quem é o público? Será que vai dar tudo certo? Será que o som vai estar bom? Será que eu não vou esquecer uma palavra? Será que eu não vou gaguejar? Isso tudo pode acontecer Repassa aquilo que você Repassa aquilo que você falou Dê uma olhadinha Respira Se foca Creia que vai dar tudo certo Que vai acontecer o melhor Uma curiosidade Uma vez foi uma pessoa na igreja E ela estava acostumada A ir em algumas igrejas Só que ela Por causa do nome da igreja Ela achou Ah, deve ser uma igreja pequena Aí quando ela entrou Ela até voltou Ela falou Gente, tem muita gente aqui E acaba que Dá uma travada às vezes E fica meio confuso Porque quando você Querendo ou não Quando você vai falar com um público maior Parece que a responsabilidade pesa Verdade Verdade Então vê a quantidade Quem está ali Também é uma dica boa para isso Faz parte da preparação Faz parte da preparação Quem vai ser a tua audiência Quantas pessoas Qual é aquele público Qual o domínio que o público tem Do assunto que você vai falar Porque muitas vezes nós Somos os piores adversários Nós nos sabotamos Porque eventualmente Se eu falar uma coisa errada Aqui nesse instante Talvez muita gente não saiba Que eu falei errado Mas eu me cobrou Para falar errado Então isso já me deixa nervoso É com a cara de que né Tipo foi pego em flagrante Exatamente Então deixa fluir Um pequeno erro Não vai impactar Desculpa e continua As vezes não precisa nem Pedir desculpa Porque é imperceptível A grande massa Corrige na hora E já passa Exatamente O que você colocou Das técnicas próprias Porque eu acho que É muito por aí Cada um O que dá certo para um Nem sempre vai dar certo Para outro Exatamente Então na própria preparação Que a gente citou aqui A treina Tem gente que vai gostar De se gravar Tem gente que vai gostar De se fotografar Tem gente que vai gostar De escrever Escrever Eu por exemplo Gosto muito De utilizar imagens Que aí você tem a questão De usar técnicas De memorização Porque quando você Está fazendo uma apresentação Você não tem o tempo De ler o texto todo Isso me atrapalharia muito Na hora de dar um treinamento Ou uma palestra Ou de apresentar um conteúdo Para uma empresa Mas as imagens Eu consigo Eu lembrar o conteúdo E ao mesmo tempo Eu não divido a atenção Também do meu público Porque ele não vai ficar Tentando ler o que está escrito Num slide Que está atrás de mim Porque ele só tem uma imagem Então ele vai ver a imagem A imagem vai conectar Com o que eu vou falar E ele vai prestar atenção No que eu vou dizer Isso Você encontrar aquilo Outras pessoas Se só tiverem uma imagem Vão ter aquela descarga De adrenalina Insegurança Que ele precisa Isso Vai ser muito pior Ele querer usar Então você tem que saber Aquilo que dá certo Para você também Realmente só vem com o hábito Isso aí Você tenta de uma forma Tenta de outra De repente você vê que Funciona melhor Para cada situação Exatamente Funciona melhor Você está falando de imagem Eu falo como público Para mim se tiver imagem Um palestrante Com imagens Para mim Eu fico mais à vontade Eu consigo entender melhor Aquele monte de coisa escrita Você fica Meu Deus Você divide atenção Para onde que vai O que eu presto atenção O que ele está dizendo Eu leio Você fica com medo De não ler E perder uma informação Não prestar atenção E perder uma informação Uma dica minha É orar Gente eu oro Senhor está nas tuas mãos Controla tudo isso Eu sei que eu não consigo Eu tenho a amiga pesada Mas tu consegue Vai comigo Senhor Se for sozinha Não deixa eu ir Uma coisa interessante É que Quando a gente Vai falar para o público A gente tem que entender Que o público Cada pessoa daquele público É único Sim Agora existem determinados Parâmetros Por exemplo Há pessoas que são Mais visuais Então é importante O que você está falando Visualmente Então usar imagens Até os gestos Exatamente Há pessoas que são mais auditivas Então O que você está Verbalizando Os sons do ambiente Isso é importante Para outras pessoas É a coisa mais sensorial mesmo Do sentir Do cheiro Do paladar Então A pessoa que vai fazer uma apresentação Ela deve entender Que ali no público Ali onde nós estamos vendo Além da faixa etária né Alexandre Além da faixa etária As pessoas ali Receberão O que você está buscando Comunicar De uma forma diferente Ou por canais sensoriais diferentes Verdade São os estilos de percepção né Isso Os canais sensoriais Exatamente Se referindo É importante você E isso Eu acho que já é um passo dois Mas você sempre tentar colocar assim Algo que impacte Sim Aquele que é mais É De emoção O sinestésico Então a energia que você passa Numa apresentação Ela vai conectar muito mais Com essa pessoa Mais intenso né Isso O visual como ela falou Vai gostar da imagem do fundo Aquilo dali vai fazer ele Sentir de verdade Passa bastante informação Ele sente de uma forma diferente Não é pela sua energia Mas pelo que ele vê Outros são a forma que você fala A entonação que você dá E tudo mais Mas pro palestrante em si Que tá ali sendo orador Ele usar um pouquinho disso tudo Mas ele saber Como que ele vai se sentir Mais à vontade Exatamente Porque você tentar maquiar muito Que eu acho que é isso Você olha uma pessoa Em cima de um palco Dando uma palestra A pessoa super performática Engraçada e tal E você as vezes Quer ser daquele jeito Mas você não é Você as vezes É mais sério Mais contido E que tá tudo bem Você pode ser Um excelente palestrante Passa a mensagem do mesmo jeito A gente entende Exatamente De se conhecer De conhecer o seu jeito De ter o seu jeito Que se torna natural Ao se tornar natural A coisa flui É mais sério Mais despojado Enfim Não importa nem Até tem a ver sim Com o seu público E aí em uns Você dosa um pouquinho De segurar um pouquinho De um lado Ou então deixar mais um pouquinho Do outro Mas tem muito a ver com você Porque o público Que vai te seguir Seja numa rede social Ou te contratar Para te dar uma palestra Ou te contratar Para uma empresa Tem a ver com o público Que se identificou com você Então não adianta Você tentar entrar numa roupa Que não é sua Acho que é esse Que é o principal Eu acho que as pessoas Elas estão aceitando muito A verdade Aquela pessoa aí Que ela é verdadeira E as pessoas Elas estão gostando muito Dessa coisa mais relacional Recíproca Que a pessoa vê Que é até íntima Gera uma intimidade É uma coisa muito formal Aquela coisa assim Que te deixa O palestrante No nosso caso De igreja Deixa o pastor Ou a pessoa Que está trazendo a palavra Naquele momento Deixa muito distante Da gente Como membro E quando é um pastor Que envolve Chega e conversa Sabe? A gente se sente Mais parte Daquele contexto Essa coisa do relacionamento É importante Você citou um tema Muito importante Que é a questão Da credibilidade É o que você está passando O que o palestrante Está passando Ser verdadeiro Então é importante Que ele realmente Acredite naquilo Que ele está falando Porque aí a coisa flui Porque a pessoa Que inventa Que ela não acredita No que ela está falando E em algum momento Ela vai Eu já fiz isso Ela se trai Ela vai se trair Tem que conversar Gente, era uma aula Aula de administração Falando sobre uma empresa Que eu não fui pesquisar E eu estava morrendo de sono Aí eu estava morrendo Em relation En relation Nem eu estava acreditando Foi difícil Eu acho que é uma das piores situações Tem que se preparar Mas uma coisa que é bacana É você desenvolver O palestrante Ele desenvolver também A característica A capacidade de improvisar Alguma coisa pode dar errado Verdade E esse jogo A gente estava conversando Em algum momento Quando eventualmente O cantor Esquece a palavra Esquece a letra Vamos lá, agora é com vocês Esse improviso Interage com o público Interage Esse improviso faz parte Isso é muito bacana Quando eu faço pregação Às vezes, por exemplo Você fala alguns versículos Se de repente Eu tratei tudo E não está me vindo A outra linha No pensamento Eu pego Vamos ler um versículo Mas tem a ver Tem um plano B Tem um plano B Ótimo Porque a minha linha de pensamento Ela é uma Está incluído Porque tem lógica No versículo Mas só que ela vai me levar Para um gancho Que eu queria Eu uso isso em treinamentos Todo treinamento Todos os treinamentos Que eu vou realizar presencialmente Eu tenho sempre Uma finalização extra Que dependendo do rendimento Daquela apresentação Se ele tiver sido muito rápido Porque o público Às vezes de repente Interage um pouco menos Outros mais e tudo Eu encaixo esse extra Ou não Então eu consigo Vazar menos O tempo de uma apresentação Porque eu já tenho Sempre essa cartinha na manga Que eu emendo Num próximo assunto E vai embora E a conclusão E a conclusão Como é que a gente Porque fala, fala, fala Chegando o tempo Como é que faz? Se tiver muito conteúdo Isso vem do preparo Isso vem da preparação É entender quanto tempo Eu vou ter para falar Separar tempo Como ela comentou Ter ali um tempinho Se precisar de algo mais E também para entender Que haverá Integração Interação com o público Haverá perguntas Haverá eventualmente Um problema Então ter lá o plano A O B e o C Olha, eu tenho uma hora Mas pode ser que eu preciso Falar só 40 minutos Talvez eu tenha uma hora No caso de igreja Às vezes tem oportunidades Canta, canta E aí quando chega A hora da pregação Você tem ali Em vez de ter 50 minutos Você tem 30 Exatamente Então você Acho que tem essa habilidade De resumir Tem que ter O início, o meio e o fim Eliminar o que não é tão importante E aí Eu acho que é interessante Você sempre ter a noção De quais são os pontos chaves Do que você quer falar Exatamente E aí você Vai ter sempre o controle De ter uma versão Um pouquinho mais extensa Da tua apresentação Que vai mais profundamente No tema que você está desenvolvendo E aquela outra Que você precisa ser mais sucinto Como acontece Você quando está lidando Com a igreja Como você falou Um evento conjunto Que você está lidando Com outros profissionais Enfim, que você depende Do tempo às vezes De outras pessoas Você tem que ter Essa flexibilidade Então se você souber Quais são os pontos essenciais Que você não pode deixar de tocar Quando reduz o tempo Você vai direto neles E consegue Sem estar nervoso Desenvolver Sem que isso te gere Aquela medo de não Passar a informação Você se preparou antes Aí a gente volta ao preparo Que a gente está o tempo todo Falando de treinamento Agora vem cá Rapidinho Para a gente passar Essa informação Que eu acho bem interessante Quais são os erros Mais comuns Que a gente não deve cometer A pessoa ficar nervosa A pessoa ficar nervosa É um erro Outra coisa Que é muito comum É a pessoa não ir preparada Ela Que nem eu Naquele dia da aula Você comentou É a pessoa É a pessoa É abrir mão De se preparar De pelo menos perguntar Quem é a audiência Quanto tempo eu vou ter Qual é o tema mesmo Porque uma pessoa que se prepara Ela pode falar sobre qualquer assunto Né? Mesmo que ela tenha ali Algumas Alguma insegurança Mas se ela tiver algum tempo Para se preparar Ela vai lidar Vai sair bem Sai se bem A experiência leva a isso Essa facilidade São alguns dos erros Bastante comuns Postura inadequada Linguajar inadequado Então imagina Se nós estivéssemos falando aqui Somente com gírias Gírias Não cabe O público já fala assim Nossa O espaço feminino mudou Né? Não é bem isso Tem alguma coisa estranha E repetir demais Não fica bem Por exemplo no caso dela Sobre essa parte de comunicação Sim Já está mais do que estudado Que a menor parte Numa apresentação É exatamente o que você diz O conteúdo São 7% só da comunicação É conteúdo O restante todo Ele está distribuído Em postura Que é o principal ponto E o segundo maior ponto É a forma A entonação que você dá A velocidade que você fala O tom de voz que você emprega Que gera a carisma Exatamente Então é muito mais O como se diz Por isso que a preparação Você está à vontade Você não mentir sobre a tua postura Acho que isso é São pontos essenciais Assim acho que Do que você citou Agora É acho que Super importante a gente É fixar Que é importante Que a pessoa Tente não Se movimentar demais Para não passar uma ansiedade Que acho que foi uma das coisas Que a gente não falou É verdade Porque você quando Está muito nervoso Você não presta atenção Na sua linguagem corporal Que é o principal Mas também não pode Ficar que nem Dizem a minha mãe Como as de paus Isso Exatamente É um bom senso Não é ficar parado Porque vai cansar É transitar pelo local Caso você tenha Com uma leveza Com uma leveza Tem duas técnicas Super simples para isso Que dizem que você faz Quando você está em pé Por exemplo Como você citou O caso da igreja Você faz Três grandes movimentos Um no início Um no meio E um no final O restante do tempo Você procura só se movimentar Quando você vai trocar de assunto Dando dois passos Para um lado Dois passos para o outro Porque aí você Essa sua pequena transição Ajuda o público A voltar atenção novamente Para você Porque assim Você não dispersa muito Às vezes parece Que a pessoa que está dando palestra É quase que um cantor Que fica correndo Então comediante Comediante Não pode ser assim A comédia exige Já mais Exatamente Movimento A questão também De não repetir demais Aquilo que você falou Ficar repetindo E trazendo de volta Parece que a pessoa Não entendeu Dá a impressão Para o público Que a pessoa não sabe O que ela Aonde ela quer chegar Exatamente A gente fica pensando Nessa rádio A pessoa se perdeu Um pouco O que ela está repetindo E não chega Onde ela quer Tem algum problema ali A questão do gaguejar E tem muita folha Eu acho que uma das coisas Que você tem muita folha A pessoa se perde Aconteceu uma vez De voar uma folha E aí Fica uma situação Onde está Saiu de onde essa folha De quem tem em prática Gente Cuidado com a folha Para não deixar voar verde Onde vem o vento Eu já pedi para Diga por favor Para não levar minhas folhas É porque tem que ter um cuidado Para que nada Saia do controle Exatamente Exatamente A pessoa que se prepara Se ela tiver que fazer Uma leitura Mas a pessoa que se prepara Para uma aula Para um treinamento O que ela tem efetivamente É o conteúdo Já sobre Com ela Talvez não a palavra Exata vírgula No momento exato Mas o conteúdo ela já tem Então relaxa Tem um sábio que diz Que ouse fazer E o poder lhe será dado Então vai lá e faz Vai ter um deslizezinho Mas se o resultado for bom Ok Eu tenho trabalhado nisso Já está anotando só os tópicos E aqui está tudo guardado Aí flui E flui mesmo E flui mesmo Quando você confia né Também Você sabe o que você está fazendo E esse programa a gente rendeu Olha gostei demais Dessas dicas Muito bom Se tiver algum intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Voltei aqui na cozinha Com a Laís Para finalizar o docinho né Já está aqui Prontinho no forno Prontinho Douradinho Ficou lindo Douradinha Agora Para finalizar Para ficar mais gostosinha Açúcar e canela Já está misturadinho Já Os ingredientes Se você perdeu Está tudo lá No nosso site No Facebook Pode rever essa receita Também lá no canal No Youtube Bom é passar ele quentinho Que aí o açúcar e canela Já aderem nele Verdade Que a manteiga ainda está Com a gordura É E pronto Que delícia né É Muito simples essa receita Tá aí Hum Vou levar meus convidados Posso Laís? Claro por favor Que a gente vai degustar lá com eles Obrigada viu Obrigada a você Foi um prazer Deixa bem de sonho Volta sempre É a primeira vez de muitas Só chamar Obrigada Então estou aqui gente Quero agradecer a presença de vocês Alexandre Também a Thaís E a Shirley Que vai cantar pra gente Ó Vou convidar pra você vir aqui pra sala Pra gente Terminar Cantando Mas enquanto isso Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo que nos assistiu Continue aqui na Boas Novas Acompanhando a nossa programação Antenados na sequência Deus abençoe Até o próximo Este passo feminino Vou ficar aqui degustando E vamos lá Com música abençoada O que a Tua Glória fez comigo Fernanda Brum Com a Tia Eu me rasgo Por inteiro Eu faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente O que eu quero mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu me rasgo Eu me rasgo Por inteiro Eu me rasgo Por inteiro Eu faço tudo Pelo fogo Não temerei Eu me rasgo 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 Eu me rasgo